Olá, como vai? Tudo bem? Esse é um estudo sobre a teoria da luta de Steinitz. Os pressupostos são teorias sociais fundadas por homens como Maquiavel, Napoleão. Na área da ciência, Descartes, Galileu. No xadrez, Joaquino Greco, o campeão sem coroa. Outro campeão sem coroa, François Lalicam, chamado Filidor, apelido Filidor. Eles buscaram uma teoria social para a ação. Então... A base do método científico... A base do método científico era a experimentação, a observação e a comprovação dos resultados antecipados. A base do método científico... 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 A teoria da luta... A teoria da luta... A teoria da luta... A... 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 A atitude motivou a pesquisa da teoria da luta, foi por que um mago da combinação com Adolf Anderson perdeu quase sem resistência para um furacão como Paul Morphe, alguma linha de pesquisa que vamos seguir nas próximas explanações. Mas aqui estão algumas linhas, a combinação nasce da inspiração e do gênio do jogador de xadrez, o que é uma combinação? Vou tentar mostrar aqui o talento combinativo de Anderson, estou pesquisando aqui a partida, então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu acho, vamos ver se eu acho. Está demorando um pouquinho, mas tenha calma, tenha fé. A fé remove montanhas, a tocha a partida imortal. A partida imortal, se não me falha meu ar, foi disputada em 1851. Com brilhantíssima combinação. E o Max faz até de problema de xadrez, muito bonita. Muito bonita mesmo. Ela tem nuances que vão desde a composição artística até a composição artística. A desportividade mais extremada, a vontade de ganhar acima de tudo. O espírito melicoso. Eu vou fazer um pouquinho. Vou fazer um pouquinho. Um pouquinho. Estão chegando Lionel achei Eu acho que é essa daqui Não, não é essa Essa não é imortal Eu acho que é essa daqui King Bishop Bishop Gambit Ah, acho que é essa daqui Achei imortal Vamos acompanhar Para ver o que era uma combinação Aqui é o final Vamos voltar Posição inicial Vamos acompanhar Olha o lança É quatro É cinco Gambito do Rei Gambito da Rainha Só na série do Netflix Nessa época Se achava Que o talento combinativo Estava na inspiração do gênio do artista Que a inspiração que é gênio Dentro das coisas O Steinitz Sabe que Analisar isso também O que é isso também? Vamos lá. Na captura da dama. A ameaça era bicho, tom rapião, capturando a dama. Aproximando o arremate final. Agora, vai entregar duas torres. Vamos lá, vai entregar duas torres, entrega a dama. Agora, vai ser a solução de problemas de xadrez. Checkmate. Econômico. Muito bonito. Bonito, bonito, bonito. Então, como Anderson, que era o mago da combinação, não conseguiu fazer nenhuma diante de Paul Morton. Então, esse será assunto de investigações de Steinitz. E nós na próxima palestra.